Eu encontrei a banheira velha, abandonada no meu sertão. Foi derrubada há muito tempo, pra tirar dela um caixão. E o ranchinho já corcomido, vê se você conseguiu, mudou. Foi testemunha da esperança, e a banheira é a lembrança. Pelo amor que até vos lindou. Na sua sombra, banheira velha, já fez pousada aos boiadeiros. De vossos galhos tem a cozinha, que foi vingada no terreiro. As suas flores também cegaram, pra muito longe o vento levou. E apesar de estar derrubada, na sua casca tão ressecada, O nome a Deus ainda ficou. O meu destino, banheira velha, é justamente igual ao seu. Sofrimos juntos, muitas saudades, fiquei no mundo e gostei morrer. E essa história, muitos dispõem, foi ver a velha, é nossa dor. O nosso drama foi revelado, choro contando o seu passado, Até o dia que eu também vou.